Várias pessoas se reuniram na manifestação realizada nesta quinta-feira na Praça Tiradentes que pedia ajuda à Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto. O movimento organizado pela Avoscop, Associação de Voluntários da Santa Casa, teve como objetivo chamar a atenção das autoridades para as dívidas da instituição. A Santa Casa está atravessando uma grave crise financeira e o problema diz respeito aos repasses, tanto da União quanto do Governo Estadual. No caso da União, é importante que se diga que o Governo Municipal está em dia com a Santa Casa, mas o Governo Federal, ele pagou uma parte, mas ele tem uma dívida de um milhão de reais. E o Governo Estadual não fez o repasse desse ano, que corresponde a 25% do orçamento da Santa Casa. A gente está querendo atingir esses novos eleitores, esses novos políticos aí que foram eleitos, né? Sensibilizar e o povo tem que gritar para ver se a gente consiga alguma coisa, porque não só a Santa Casa de Ouro Preto, que está passando por essa crise, mas todas as Santa Casas do Brasil, né? A Santa Casa de Ouro Preto enfrenta hoje uma dívida de quase 15 milhões de reais e por conta disso, funcionários do hospital que estão sem receber o pagamento ameaçam fechar a instituição. Representantes do corpo médico, religiosos e políticos deram apoio aos manifestantes que buscam evitar a todo custo que o pior aconteça. Temos que somar forças no sentido de ajudar o hospital, né? A vencer essa ameaça agora que vem de um endividamento. Isso no Brasil todo está acontecendo, sobretudo com instituições filantrópicas como a Santa Casa. E aí nós queremos justamente que haja essa sensibilidade dos nossos governos. Há uma preocupação geral porque parece que não há mais um ambiente de diálogo, de concórdia, de compreensão entre a Prefeitura e a Imandade. Parece que aqueles conflitos que aconteceram há oito anos atrás voltaram. E se você não tiver um ambiente de confiança mútua, de diálogo, de querer resolver as coisas, a tendência é chegar a impasses como esse. Então, a solução começa pela via política. Os vereadores da Câmara Municipal, que no momento estavam em horário de reunião, desceram à praça para conversar com os manifestantes. O presidente da Casa, Léo Feijoada, prometeu ações efetivas para ajudar na causa. Nós vamos, através do nosso departamento, da nossa assessoria de comunicação, vamos criar um logomarco junto com a VozCop, vamos divulgar o número da conta corrente da VozCop para que as pessoas de Ouro Preto possam doar. Agora, vamos intervir também na questão do Estado. Uma vez que agora é mudança de governo, não é muito fácil captar não. Só que se muda só as pessoas que estão no governo, mas o governo é um só. Então, o governo do Estado tem uma dívida de mais de 500 mil hoje com a ação da Casa. Vamos pressionar politicamente para que se paga essa dívida.